Aí galera, uma abordagem aí que eu tinha esquecido de estar orientando é o seguinte galera, eu vou fazer aqui, se chama um expulgo antigo se consiste em o que? em estar aplicando água em pequenas doses diretamente no carburador isso pode ser feito em carros injetados e carros carburados pra que que isso, vamos assim dizer, ajuda no motor como o nosso combustível é um lixo, como vocês sabem acaba juntando depósitos de carvão na cabeça do pistão, na cabeça das válvulas e qual é o componente mais, que vai agir como mais, vamos assim se dizer como um pulverizador dessa sujeira esse consiste principalmente nisso aqui água desmineralizada, água normal normal se você está fazendo um expulgo de forma correta não façam isso sem saber fazer, pelo amor de Deus não da calça hidráulica você coloca na boca do carburador como o meu carburador está aqui em cima eu vou demonstrar que eu vou derrubar água dentro do carburador em pequenas doses uma gota, duas gotas espere expelir você vai sentir o vapor saindo pelo carburador é assim que funciona uma gotinha, duas gotinhas duas gotinhas e vai isso aqui é um processo que não prejudica o motor vocês estão vendo que eu estou derrubando bastante gotas agora exagerei um pouco o motor tem que tomar cuidado na calça hidráulica você vai fazendo devagarinho ó ó ó gotinha vai lá gotinha, gotinha, gotinha gotinha de forma controlada o motor desacelera porque a água não entra em explosão só que da forma que a água entra dentro do motor que está em alta temperatura, na cabeça do pistão o que acontece? ela vira vapor e vai limpando é isso aí que acontece limpa as velas limpa a série de válvulas estão vendo que eu estou derrubando água ó o certo era arrumar um jeito de ser mais controlado aquelas bolsas de soro aquelas coisas mas eu não tenho aqui estou fazendo da minha forma carro com pré-ignição carro que dá explosão antes da hora isso aqui reajuda e ajuda em muito tá galera é isso aí ó estou injetando água dentro do meu motor em poucas doses tá marcha lenta e vai derrubando poucas doses tá não faça isso de uma vez senão você trava o motor do carro e vai fazendo controlado sentindo o motor pelo balanço o motor ele conversa com você você sente o balanço dele injetei demais? tá pesadinho? deixa ele trabalhar até ele comer tudo aquela aguinha que tá lá jogar pelo escape eu vou colocar aqui um pano branco que eu tenho ali e vou colocar na boca do escape pra vocês verem que realmente dá resultado tá vou injetar uma quantidade aqui e vou esperar opa demais segura tem que saber fazer viu galera senão dá merda agora eu vou mostrar pra vocês como ficou o pano estou segurando o pano aqui na base do carburador ele sai úmido e porque o combustível a água é jogada direto pelo combustível né joga pelo escapamento não queima não tem uma queima vou mostrar aqui o tanto que que saiu de sujeira já é inacreditável não faça isso em casa sem saber hein pelo amor de Deus é isso aqui que sai deixa eu ver se eu consigo pegar um pouco de vapor saindo pelo escapamento viram como sojou a tela do celular é o vapor saindo no motor tem que fazer em pequenas doses tá o carburador tem um bocal lá em cima e eu estou injetando diretamente nele a mistura fica tão gelada por causa da água que ela condensa inteirinho no carburador condensa inteirinho